E aí pessoal, beleza? Eu me chamo o professor Luciano Mello e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flechas da História. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o suntuoso Palácio Indiano Taj Mahal, uma belíssima obra construída por amor. Então já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Solta a vinheta! O Palácio do Taj Mahal se encontra na cidade de Agra, na Índia, no curso do rio Yamuna. O palácio fica a cerca de três horas da capital indiana Nova Delhi. Uma das sete maravilhas do mundo, o Taj Mahal é um mausoléu de mármore branco, considerado o mais importante monumento nacional, tendo sido reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1988. Também é conhecido como a Joia da Índia. A história desse palácio começa no século XVII, quando o imperador mongol Shan Jahan ordenou o início da construção para honrar a memória de sua terceira esposa, Ariumand Panu Began, uma princesa persa e a preferida do imperador. Os dois se casaram no ano de 1612 e ficaram juntos por 19 anos. Contudo, ao dar à luz ao 14º filho do casal, a princesa, carinhosamente pelidada por seu esposo de Muntaz Mahal, acabou falecendo. A morte da princesa abalou tanto o imperador que ele decidiu construir um luxuoso e imponente mausoléu para honrar o local de descanso de sua amada. Durante 22 anos, mais de 20 mil trabalhadores foram empregados na construção do Taj Mahal. Entre os materiais empregados na construção, podemos destacar o uso de pesados blocos de mármore da Índia, ametistas persas, safiras do ceilão, cristal e jade chineses, pedra turquesa tibetana e o lápis lazuli do Afeganistão. Em 1657, apenas cinco anos antes do palácio ser finalmente concluído, o imperador Shan Jahan ficou muito doente, sendo substituído no comando do país por seu filho, Aurangzeb. Durante seu tempo doente, o imperador aposentado observava o Taj Mahal em obras e relembrava os dias felizes que teve ao lado de sua amada. Com a sua morte, em 1666, o antigo monarca foi enterrado ao lado de sua amada esposa. Um dos maiores pontos turísticos do mundo, o Taj Mahal, é um edifício octogonal que combina elementos da arquitetura islâmica persa e indiana. Na época de sua construção, era habitual que os monumentos fúnebres fossem construídos em pedra vermelha. O palácio, contudo, se destacou por ter sido erguido em mármore branco e decorado com pedras semipreciosas. A pedra vermelha está presente na construção, no edifício de entrada, assim como nos muros e nos mausoléos secundários. O mausoléu principal contém duas mesquitas, uma de cada lado, e é rodeado por quatro minaretes. As mesquitas seguem o estilo comum desse período, em pedra vermelha e com três cúpulas no topo. Os minaretes, construídos em mármore branco como mausoléu, são torres que ultrapassam os 40 metros de comprimento. Eles complementam a simetria do edifício e são decorados com padrões geométricos que se repetem. O Taj Mahal possui outros elementos que aumentam sua beleza. Entre eles, temos um belíssimo jardim em estilo persa, que cria a ilusão de uma mancha verde em torno do monumento. O jardim, chamado Shar Bak, segue a tradição dos jardins que pretendiam recriar o paraíso, segundo as tradições islâmicas. O jardim mede 320 metros por 320 e é formado por incontáveis árvores, arbustos e canteiros de flores coloridas, possuindo belos caminhos de azulejos e mármore percorridos por visitantes de todo o planeta. Outro ponto de destaque na grandiosa obra é, sem dúvida, a sua cúpula. Chamada de enruti, são cúpulas em forma de cebola, bastante comuns na arquitetura islâmica. A cúpula é trabalhada com flores de lótus esculpidas e contém fios de ouro, combinando as tradições do islamismo e do hinduísmo. O topo da cúpula está decorada com uma agulha que culmina numa lua crescente. No interior do monumento, as colunas, a cúpula e as arcadas contêm vários elementos decorativos belamente ornamentados. Nas arcadas, por exemplo, existem diversos trechos do Corão, o Livro Sagrado Muçulmano. O espaço central interno é todo coberto e decorado com ouro e pedras preciosas. Lá estão localizados os túmulos, chamados cenotáfios, do imperador e da sua esposa. Com o maior destaque bem no centro, temos o túmulo de Muntaz Mahal. E do seu lado, um pouco mais elevado, temos o túmulo do imperador Xanjahran. E aí, pessoal! Este foi o nosso vídeo de hoje sobre o Taj Mahal. Realmente uma belíssima homenagem de amor. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo!